I hear you breathe, but I can't see, if you're right here next to me, something's wrong, wasn't it fun, is it... Eu fiz amor, não fiz a mala, uma briguinha de nada, é o que a gente precisa, eu fiz amor, não fiz a mala Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e hoje eu vim fazer um vídeo falando tudo sobre o Nubank Bom, eu tinha reparado que eu nunca fiz um vídeo completinho falando sobre o Nubank Por isso eu resolvi vir falar sobre o Nubank para quem está em dúvida sobre o cartão de crédito mais querido do Brasil E gente, isso não é um publi, eu não estou ganhando pago para falar sobre o assunto, tá? Apesar de que não seria nada mal, né gente? Já cansei de me oferecer para o Nubank Bom, brincadeiras à parte, vamos lá Para começar, o Nubank é um cartão internacional, então isso facilita muito A bandeira do cartão é o Mastercard E assim, não tem aquela burocracia de você ter que resolver tudo com o banco antes de viajar Você simplesmente viaja e o cartão funciona fora do país, então isso facilita demais as nossas vidas E bom, esse cartão de crédito, ele não tem anuidade E muita gente vai me perguntar como é que eles ganham dinheiro então Eu pesquisei para vocês, mas eu vou ter que dar uma olhadinha aqui porque a pessoa não sabe falar de cabeça, né? Deixa eu ver aqui, pessoal A principal fonte de receita é uma taxa chamada Interchange Interchange? Que chique isso Mas bom, como é que funciona? Quando você vai fazer uma compra na loja, a lojista vai passar o seu cartão na maquininha Uma parte, uma porcentagem dessa compra vai para a máquina do cartão, para a pessoa que fez a máquina Outra parte vai para a bandeira do cartão, que nesse caso é Mastercard E a outra parte vai para o Nubank Ou seja, não sei dizer a porcentagem exata disso, mas uma parte da compra já vai Com certeza é uma taxa bem baixa, mas eles recebem através disso Por isso que eles não cobram anuidade Mas, gente, se vocês atrasarem o pagamento, os juros são bem altos Então, o ideal é vocês terem cuidado Mas o ideal é vocês sempre pagarem tudo em dia Porque os juros são altíssimos se você atrasar, né? Bom, como que eu vou receber esse cartão? Como é que eu faço para receber esse cartão? Primeiramente, você pode tentar um convite Ou seja, você passa o seu e-mail para alguém e essa pessoa te manda um convite do Nubank Até se vocês quiserem que eu mande convites É só deixar o seu e-mail aqui embaixo nos comentários, viu? E, bom, se você quiser também, você pode entrar direto lá no... Direto... Você pode entrar direto lá no site do Nubank e tentar o seu cartão E, gente, é muito rápido esse processo O cartão chega bem rapidinho na sua casa Porque assim que já é liberado, eles já te mandam o cartão Você desbloqueia ele sozinho e já pode começar a usar, gente Praticidade é tudo nessa vida, né? E esse cartão você faz tudo pelo aplicativo no celular Depois eu vou mostrar para vocês algumas funções básicas do aplicativo Para que vocês entendam um pouquinho melhor Mas isso facilita muito a nossa vida Quando eu peguei o Nubank, eu fiquei um pouco em dúvida Vou ser bem sincera Porque eu tinha muito medo de gastar demais, né? Tipo, quando a gente tem um cartão, a gente meio que não tem limites, né? Mas assim, pela facilidade, por você receber tudo aqui no aplicativo Facilita muito Porque você já sabe, na hora que você comprou Já apita aqui no celular Você já tem tudo certinho Quanto que você já tem para pagar no próximo mês Nas próximas faturas Então você consegue controlar tudo pelo aplicativo Então se você é uma pessoa um pouco mais controlada Então você consegue bem de boa cuidar com a sua parte financeira Então eu acho ótimo Agora eu vou fazer uma propaganda do pessoal do atendimento Porque assim, você vai me perguntar Bom, e como é que eu soluciono se acontecer algum problema? Com quem que eu falo? É tudo online Você vai mandar um e-mail para o pessoal Você vai entrar em contato com eles E eles são super simpáticos, gente Eles respondem muito rápido Então todos os problemas são solucionados rapidamente E não tem erro, assim Diferente de outros bancos Que às vezes tem uma enorme burocracia Para resolver alguns problemas básicos E como é que faz para pagar esse cartão? Bom, você pode imprimir um boleto E você vai em qualquer lugar fazer o pagamento desse boleto Ou você que tem o seu banco cadastrado no celular Já faz o pagamento direto no celular Isso depende do que você prefere Mas é super fácil também É só você imprimir o boleto e ir pagar Todo mês daí, né? Agora, depois de um certo tempo Eles criaram também a Nuconta Que eu já tenho um vídeo falando aqui no canal E tem também o programa de pontos do Nubank Que é o Nubank Rewards Que vale a pena se você gasta um tanto por mês Mas que eu também já fiz vídeo aqui no canal Então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais É só assistir os meus outros vídeos do Nubank E eu acho bem bacana E como a bandeira é da Mastercard Você tem acesso ao programa de pontos da Mastercard também Que se eu não me engano a Mastercard surpreenda Que é só você acessar o site da Mastercard Preencher e participar Então é bem legal mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês o aplicativo Então continuem assistindo a esse vídeo Então vamos lá, pessoal Aqui está o aplicativo do Nubank Eu tenho cadastrado a minha digital E ele já abre aqui, ó Essa é a primeira página dele Então aqui já tem que pagamento recebido e tudo mais Você arrasta pro lado pra ver Como é que estão as suas faturas Então, por exemplo No momento eu tenho esse limite disponível Eu tenho uma fatura atual de R$2,86 E nas próximas faturas eu tenho este valor aqui E aqui nessa janelinha você consegue ver Os seus dados pessoais Você consegue entrar no Me Ajuda Pra dúvidas frequentes, chat ou o e-mail deles Você consegue indicar amigos Eu tenho ainda três indicações Mas eles sempre liberam mais E você consegue fazer um bloqueio temporário Você pode bloquear Ou você pode daí desbloquear também super rápido E daí assim, ó Aqui já tem a janelinha da Nuconta Então se você quiser acessar a Nuconta É só abrir aqui Que eles já vão Que já vai abrir também Daí você consegue ver quanto que você tem depositado E tudo mais Só que eu ainda não tenho nada depositado, tá? Mas é isso, gente É super prático Super fácil É só ir mexendo que vocês vão entender Deixa eu abrir aqui Fatura atual Por exemplo Eu paguei antecipado uma parcela Então... Mas eu ainda tenho dois e oitenta e seis Você consegue entrar aqui, ó E ver onde que você gastou Qual que é o... O tipo de gasto Tipo que nem aqui é serviços Você consegue entrar aqui E alterar também se for o caso Você consegue reportar Caso você não tenha feito essa compra Enfim É só você ir mexendo Que você vai entender um pouquinho melhor Super prático e fácil E esse foi o vídeo de hoje Meus amores Um super beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau